Mais uma da cartel do funk Deixa quebrar Vejo os menores se perderam o perigo Vejo o perigo no olhar dos meninos Desde menor nunca tive juízo E a real através das palavras Me sustentou, livrou da vida errada Mas a visão desses caras de farda Preto e dinheiro é ter coisa errada Pela é rabiscada, conta recheada Fazendo fumaça, cacapota levantada O preto vai passando, deixando as peca molhada Passa, ela olha, grita, ela implora Joga essa calcinha rosa Gosta de mim, negue de poste Tome de Nike, também de Lacoste Diz que me ama por causa da Glock Cê tá segura com o nego do poste Goma no condomínio fechado Mil duzentos metros quadrados Gosto de Valeno, uns com a Camaro E o dono da mansão, esse avelado E se o mundo acabasse agora Suave eu zerei o game Deixei minhas vivência aqui Que espero que sirvam pra ti E se o mundo acabasse agora Suave eu zerei o game Deixei minhas vivência aqui Que espero que sirvam pra ti Sonhos e objetivos Sempre foi minha meta Coma pra mim a coroa Aposentem minha velha Coma pra mim a coroa Aposentem minha velha Sonhos e objetivos Sempre foi minha meta Coma pra mim a coroa Aposentem minha velha Sonhos e objetivos Sempre foi minha meta Minha velha Minha velha Minha velha Minha velha Minha velha Minha velha